O presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, declara que o Partido Rua refere que o Encontro Ruma está discutindo o programa Batinam Lima Mãe, e a declaração do presidente CNRT, Cairala Xanana Guzmão, com a coligação refere. A gente está discutindo o programa Batinam Lima Mãe, no nosso organograma e no nosso EMA. A gente está agora, a gente está procurando o programa Batinam Lima Mãe. O mecanismo de coligação vai bem, tem que atender bem o programa, e depois o programa Serené, Cairala Moussa, o programa Batinam Lima Mãe. Depois, a gente está fazendo o organograma, a gente vai operacionalizar o programa, executar o programa, e depois a gente vai para a gente. A gente vai operacionalizar o programa, e depois a gente vai operacionalizar o programa, e depois a gente vai declarar o Encontro Ruma Mãe. Iraloron Lima Fulane, secretário-geral do Partido Democrático, António da Concessão Calohan declara, PD pronto atolá o Hamutu com o CNRT, onde desenvolve povo no nação Timor-Leste. Gasparinha de Souza, Clementino Maia, Diemén.